Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Estrelazando Mais, um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Batman, Cavaleiro das Trevas, História, Curiosidades e Análise dos Filmes, Parte 1 Bora ver esse vídeo naquele mês, mas quero me dizer pra vocês verem minhas eleições lá do canal do PeeWee É um filme que eu adorei assistir, cara, pra mim é o Batman, acho que é o melhor, cara, do Christian Bale Cara, eu gostei, gostei pra caraca Teve os outros que vieram também, do Bem África também, não ficou ruim e tal Mas esse do Christian Bale, que é o do Cavaleiro das Trevas, ficou muito bom, cara Mas bora ver aqui naquele mês, eu quero me dizer pra vocês verem minhas eleições, beleza? Com certeza! Olá, vai deixando seu like bem esperto, pra ajudar o negão, se inscrevam no canal, ativem o sininho Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Treitas, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações E vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pôr o que interessa direto para o React, é claro Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel E esse é o canal Filme Ai, mas o que isso não fala de Marvel? Vocês não são Marvete? Cara, a gente gosta de filme bom e de filme ruim também, não importa se é da Marvel ou da DC E é por isso que hoje a gente vai mergulhar aqui na trilogia Cavaleiro das Trevas E tentar entender porque que quando o assunto é filme de herói, esses filmes continuam sendo tão lembrados e reverenciados Então apaga as luzes aí do seu quarto, já prepara a sua voz de combate E diga uma luz que parece um símbolo do Batman Porque tá começando a saga Batman, o Cavaleiro das Trevas, aqui no canal PeeWee Onde é que tá o like? Eita Onde é que tá o like? Valeu, hein? Ficou boa a dublagem Ai, pai, para O Batman é um dos maiores heróis de todos os tempos e com certeza o favorito de muita gente Principalmente o meu Se ele ganhou o espaço no meu coração, entendeu? É, pô, ele é importante Ganhou o espaço no coração de muita gente Não foi à toa que ele acabou sendo um dos primeiros heróis a serem adaptados tanto para a TV quanto para os cinemas Mano, esse Batman é bizarro, bicho E ao longo de toda a jornada do Batman nos cinemas, ele teve seus altos e baixos Mas no fim das contas, a imagem dele acabou se desgastando até o final da década de 90 Quando surgiu Batman e Robin Considerado um dos piores filmes de heróis de todos os tempos Esse aí sucumbiu à imagem do morcegão E acabou obrigando a Warner a renovar ela e a reformular o Batman nos cinemas Eu vou mudar isso daí! E foi aí que entrou o nosso amigo Christopher Nolan na jogada Que tinha uma ideia muito mais realista, né? Ele queria pegar o personagem e dar essa roupagem de que ele seria possível no mundo em que a gente vive Um Batman até a vida real Lançado em 2005 com direção de Christopher Nolan Com o roteiro do próprio Nolan e do David Goyer Que já tinha feito a trilogia do Blade Batman Begins é a história de origem do morcegão E nela a gente vê o jovem Bruce Um garoto pimpão, um garoto brincalhão Ele tá lá na mansão dele brincando Até que ele acaba se acidentando E ele tem um trauma relacionado a morcegos, entendeu? E é justamente esse trauma que pouco tempo depois vai atormentar ele durante uma peça de teatro Que ele tá curtindo com os pais dele E aí o garoto fica com medo, começa a ficar atormentado E pede pros pais, ó, vamos embora, eu tô com muito medo dessa peça aqui E eu tenho medo! E aí eles vão embora dali Acontece que nessa época Gotham era tão perigosa quanto o Rio de Janeiro E logo na saída... Acho que era mais, hein? Eles são assaltados e os pais de Bruce são assassinados Pá, pá, pá! Pum, pum, pum Pô, cruel, hein? O cara matou os pais do garoto e deixou ele lá mesmo, agora O que é o meu vivo é o Bruce Wayne, cara? E ele cresce com esse... Ó, mesmo entre aspas, né? O cara é rico Ele quer, cara, ele quer acabar com quem matou os pais dele E depois que passa alguns anos E ele vê que aquele assassino tá sendo julgado E ele vai ser absolvido Ele pensa, não, cara, não é possível que a injustiça vai acontecer dessa maneira E quando esse cara tá indo embora Ele prepara um revólver pra meter bala no cara Só que antes dele meter bala no maluco O cara aparece um capanga de outro mafioso E dá cabo E ele fala, caraca, roubaram a minha oportunidade de se vingar Eu tô com muita raiva É ruim Vai pescar Tá nervoso Vai pescar Ele vai atrás desse mafioso Fala, mano, eu vou me vingar de ti porque tu roubou esse desejo de mim, entendeu? Eu queria me vingar E daí ele leva um pau do mafioso Capanga bate nele e tal Ele inclusive ouve uma frase do mafioso que humilha o pai dele Que fala que antes de morrer o pai dele implorou que nem um cachorro Croto, raça ruim, ardiloso, filho da puta Depois de ser espancado pela vida e com muita raiva Em vez de ir pescar, o Bruce Wayne decide que ele vai fazer uma viagem pelo mundo Quem tem dinheiro é outra coisa, né? Vai fazer uma viagem pelo mundo Aprender as marciais Porém, essa viagem não é uma viagem que tem dinheiro Porque ele só se ferra, cara Ele apanha, ele tem que roubar pra sobreviver Ele se alimenta de qualquer maneira Ele vai preso, ele apanha, ele vai preso É uma... É tipo uma viagem pra se ferrar, entendeu? Eu não me fordo nessa merda Ele vira um cara de respeito nessa viagem E é no meio dela que ele é encontrado pelo Henry Dukar Que é um cidadão que vai ali pra recrutar ele pra uma tal Liga das Sombras Uma espécie de clã de vigilantes, entendeu? Que combatem o crime E esse clã é liderado pelo Razalguro Um temido asiático de bigodinho Mas não é o Paimén, né? Não, um outro menos amedrontador Após vários testes Aprender a usar uma bombinha de fumaça Usar uma roupa da hora Fazer uma Olimpíada do Faustão Que ia buscar uma florzinha no topo de uma montanha Ele entende que essa Liga das Sombras Não quer salvar Gotham Porque, sabe, Gotham tá infectada com o vírus da criminalidade Ele quer acabar com aquilo E o Dukar fica falando pra ele Não, mano, não Nossa parada não é essa A gente não quer salvar Gotham A gente quer destruir Gotham Porque Gotham tá infectada E o único jeito de parar isso é destruir dela por completo Gotham é que nem o Brasil Não tem mais esperança Só dá pra explodir, entendeu? Ah, o Brasil tá ruim nos últimos 10 anos Meu amigo, tá ruim desde 2015 Solar smash nele Só que o Bruce não concorda com nada disso Então ele entra ali numa batalha Contra os ninjas da Liga das Sombras Dá uma surra no Henry Dukar E acaba que no meio dessa feta toda O QG do Razalgu pega fogo E o Razalgu morre ali E o Bruce salva o Henry Dukar Porque ele fala assim Ah, o cara é meu mentor e tal Vai ver que ele tem salvação, né? E é só a partir daí Que o Bruce retorna pra Gotham Reencontra as pessoas da vida dele Encontra o Alfred lá Tradicional mordomo Encontra a Rachel Amiga de infância dele Essa Rachel aí Foi a mais bonitinha De toda essa trilogia Acaba conhecendo também o Gordon Que é o único policial honesto De Gotham City E finalmente Bruce Wayne Funda sua caverna Embaixo de Gotham E assume o papel de Batman É uma música boa, né? Eu adoro É um tema maravilhoso Bravo demais Cara, e eu vou dizer uma coisa O Batman é privilegiado, né? Porque ele já tinha o primeiro tema lá Do filme do Tim Burton Que era maravilhoso E agora esse aqui do Hans Zimmer É maravilhoso também, cara Parabéns Tudo bem Não consegue passar essa ideia dele De um herói no mundo real Entendeu? Porque tudo é mais adaptado Então a roupa dele Não é um colô cinza Com uma elipse amarela no peito E um morcego preto Ela é uma roupa tática Ela tem Kevlar O tanque dele Não é um Batmóvel Que parece um carro dos anos 50 Não, ele é um tanque de guerra mesmo Que é tudo bem Feito pra ele conseguir parar o crime Então ele meio que queria mostrar Como é que um justiceiro Ia usar essa alcunha de Batman E se parecer com um morcego Mas ao mesmo tempo Seria tipo um super soldado Entendeu? E é legal como isso tá Em todos os detalhes do filme Porque por exemplo Aquela cidade Expressionista Lá dos filmes do Tim Burton Cai fora Que entra uma metrópole Como qualquer outra do mundo Só que decadente Só que decadente E aí o roteiro Se preocupa Em dar uma explicação Das coisas Que o Batman vai usar Entendeu? Ah, essa armadura aqui Tem tecnologia assim Isso aqui foi feito assim Ele se preocupa Em tentar Sempre dar um tom de realidade Sabe? E é maravilhoso outra coisa Porque ele conhece O personagem do Morgan Freeman Que é o cara que faz As roupas pra ele Que faz a tecnologia E tudo mais E é muito massa Que ele comece a falar assim Olha cara Mas a gente tá desviando aqui Muita grana da empresa Pra ciências aplicáveis Como é que tu vai fazer Pra disfarçar isso? Deve ser todo um esquema De tipo Meio que esconder as contas Entendeu? Eu acho isso muito foda E outra coisa legal É que o Christopher Nolan É um personagem Que gosta muito De efeitos práticos Então em vez de entupir O filme de CGI Ele fez todas essas paradas De maneira real Entendeu? Então tem sete câmbios Caraca, esse carro Deve ser muito brabo Do carro do Batman Aí dois deles Eram dirigíveis E outros cinco Eram pra mostrar detalhes Do carro Então ele sempre tem Essa preocupação Em demonstrar uma parada real E é muito interessante Que ele já deu Algumas declarações Falando que ele dirigiu Um filme de herói Na época certa Porque se ele fosse dirigir Hoje em dia Quem ia mandar no filme Seria a produtora E na época que ele dirigiu Quem mandou no filme Foi ele E dá pra ver isso Quem manda nessa porra aqui Sou eu Mas pra não ficar só elogiando Esse filme tem alguns defeitos Bem notáveis pra mim E principalmente Tá nas cenas de luta Porque esse cara O Batman Pra quem conhece Das HQs Dos gibis Sabe que ele é um cara Que luta várias artes marciais E ele luta muito bem Entendeu E assim Talvez em 2005 Quando o filme Tenha sido lançado Essas cenas de ação do Batman Elas eram boas Entendeu E elas meio que Ah ele tá ali lutando Com os caras Mas olhando hoje em dia E principalmente Após o John Wick Tu percebe Tu percebe que é umas cenas Cara Que é muito corte Tu não consegue ver o movimento Tu não consegue ver que ele tá lutando muito bem Cara Não é legal a cena de luta desse filme E a gente vai ver Que até o final dessa trilogia Tem outras cenas Que estão marcadas Por algumas falhas Envolvendo dublês Envolvendo gravação É uma parada O Batman Ele luta assim É O Christopher Nolan Meio que apanhou Pra fazer essas paradas Nesses filmes Outra coisa que incomodou Muita gente Foi a voz do Batman Quando um personagem Dessa grandeza Acaba aparecendo nos filmes É sempre normal Que as pessoas se incomodem Com o ator Com não sei o que O Christian Bale Não sofreu esse problema Mas quando a voz dele Foi parar no filme Teve muita gente Que não gostou E que não gosta até hoje Onde foram as outras drogas Cara Basicamente É como se fosse tu Brincando de Batman Quando a gente é criança Porque o que tu faz? Tu coloca a mascarazinha E fica fazendo A sua voz mais grossa E ele faz isso Só que mano É um filme que se leva a sério Entendeu? Então é meio tosco Ver ele batendo nos caras E falando Where is she? Entendeu? Não é uma coisa Que me incomoda Eu entendo a lógica De ele tentar Não demonstrar Qual é a voz dele real Sabe? Particularmente Não me incomoda É No meu caso Também não me incomodou não Eu achei interessante também Aquele filme Que aparece o Ben Affleck Como o Batman também Que ele utiliza Uma tecnologia Aqui no pescoço dele Justamente pra poder Disfarçar a voz dele Pra não precisar Ficar engrossando a voz Igual o que o Xambio Precisou ficar fazendo Tá ligado? Pelo menos eu não vi ali Nesse filme aqui Do Batman Essa trilogia aqui No caso do Cavalho das Trevas Ele usando uma tecnologia Desse tipo É realmente ele Forçando a voz Tá ligado? Mas assim Eu Alexandre Praticamente também Não me incomodou Eu achei até maneiro Assim e tal Mas Sei lá cara Cada um que seu cada um Mas Eu achei que seria bem Da hora Se Se ele tivesse feito Alguma coisa Uma tecnologia Na roupa dele Botasse uma parada No gogoia dele Assim Por dentro Da armadura dele Lá da roupa Que é desíduo baixo Armadura também De certa forma né Pra poder mudar Essa voz Sem precisar lhe forçar O cara deve ter Bebido uns 50 garrafas De só daqui de água É verdade Quer dizer Às vezes não Com dó da garganta dele Porque se ele fica Fazendo isso por muito tempo Dói Mas cara O Christian Bale É o cara certo Pra esse papel Porque esse homem aqui Ele é o padre Marcelo Rossi De Hollywood Ele muda O físico dele O tempo inteiro E olha que loucura Seis meses antes De gravar isso aqui Ele tava gravando O operário lá Que ele tava pesando 50 quilos E aqui ele ganhou 30 quilos Pra fazer o Batman Cara eu acho Louvável o esforço Desse ser humano Olha essa foto aqui Como ele tava em Operário E como ele tava em Batman Begins Cara um Caraca bicho Ele conseguiu ficar Desse jeito cara Na moral Esse cara aí Ele tem Algum metabolismo Muito estranho Muito dinheiro A gente tá falando De vários detalhes aqui Mas eu acho que é importante Porque não é só O Christian Bale Que manda bem No papel dele O Alfred Nossa cara É maravilhoso O Michael King É um deus Cara é muito bom O Margaret That O Margaret That Fazendo o Lucius Fox É muito bom Cara a Rachel Manda bem também Ela não tem uma grande Especificidade no filme E tal Mas ela não atrapalha Sabe O Liam Neeson Fazendo o papel De mentor dele É muito massa Cara eu adoro Os atores O casting é muito Bem acertado Bom Enquanto o Bruce Vai se descobrindo Como vigilante Combatendo o crime Um carregamento Um carregamento Das imprensas Wayne É roubado E lá dentro Tinha uma arma experimental Que é uma espécie De air fryer gigante Que consegue fazer A água evaporar Em paralelo a isso Bruce Wayne conhece O Dr. Jonathan Crane Que é um psiquiatra corrupto Que mexe com umas drogas Uns pacientes meio malucos E tal Esse cara desenvolveu Um alucinógeno Chamado de Gas do medo Pelo menos é o que ele chama Que é basicamente assim Cara Ele joga na cara da pessoa E é como se ela Enxergasse o maior medo Que ela tem na vida Potencializado Entendeu? E ele até mostra Como é que isso aí funciona Lá no mafioso Corrupto Falcone Que vem aquela imagem Assustadora Ele fica Ai meu Deus Isso tá acontecendo Ai o vídeo sem like Meu Deus Deixa o like Por favor Youtube não bloqueia o vídeo De olho no Batman O Dr. Jonathan Crane Mais conhecido como Esplantalho Captura Rachel Joga o gas do medo Nela E o Batman Chega lá Consegue recuperar A mulher E olha que loucura Ele pega o gas do medo Do Jonathan Crane Joga nele E ai o cara Começa a alucinar E eu adoro essa cena É aí maneiro Porque a imagem do Batman Fica brabo de mar Cara é muito da hora Ele parece aquele Batman Do futuro do demônio Tá ligado? Caraca mano É muito brabo Demônio Você tá aí Tô O Batman Tá com nenhum louco Pra Rachel Dentro do Batmóvel Destrói a cidade inteira O policial persegue ele Cara essa cena é da hora Porque daí tu vê Que o Christopher Nolan Não tem medo De destruir um carro Não tem medo De quebrar uma parede Entendeu? Ele faz Entendeu? Não tá nem aí E o Batman vai parar Na mansão dele E ele tá lá cheio De gente rica Conversando Ele fica Eu sou rico Eu sou rico E daqui a pouco aparece É assim que os ricos agem? É bom ter dinheiro Champanha Eu sou rico Eu não gosto dessa merda Mas vou tomar Porque custou o caro Eu sou rica É o caviar Mas peraí Eu conheço esse cara Ele não é aquele que Toda hora fica Você conhece a filha? Ele encontra o Duker Lá na festa Começa a conversar com o cara E descobre que ele Que é o Hazal Ghul E o Dr. Jonathan Crane Está trabalhando pra ele Olha só O plano do Hazal Ghul É botar a toxina Na água de Gotham Evaporar a água Usando a Super Air Fryer E assim espalhar O gaso do medo Por toda a parte Ih rapaz O Hazal Ghul Conversa um pouco Ali com o Bruce Wayne Depois dá um pau nele E bota fogo na casa Só pra zoar Porque afinal O Hazal Ghul É um zoeiro E o plano dele É fazer o seguinte Pegar e botar Esse rolo de água E levar pro meio Do centro da cidade Num trem Porque ele quer acabar Com a cidade inteira Mas enquanto isso Tá rolando um terror foda Na parte pobre da cidade Entendeu? Porque lá já tá evaporando É tiroteio É chute na cara É tipo Rio de Janeiro Basicamente Tem cabelinhas, muralha Fudebol Não, só a parte ruim Ah, droga Inclusive tem uma cena Que eu acho maravilhosa Que o Jonathan Crane Pega um cavalo E começa andando No meio das galeras Com um cavalo assim E a galera Tá tudo com a toxina Então eles enxergam Um cavalo pegando fogo Sabe? Caraca, sinistro, mano Enquanto o Gordon Resolve a situação Na parte pobre O Batman tá lá Encarando o Hazal Ghul Dentro de um trem Batendo aqui Batendo dali E no fim das contas Ele consegue É, passando aquela luta aqui E no fim das contas Ele consegue descarrilhar o trem Consegue tirar ele Do caminho pra onde Ele tava indo Salvar a cidade E aqui rola uma cena Muito interessante Que é o Batman Deixando o Hazal Ghul Ali pra morrer, né? Porque o Batman Tem esse código de conduta Que ele não mata pessoas Porém Ele também Não precisa salvar ele Então ele simplesmente Larga o cara ali, né? Não fui eu que matei É, não vi nada Só tava aqui E quem disse Que isso é problema meu? No final do filme Mostra a mansão Wayne Destruída E depois corta Pra uma cena Onde tá o Gordon Conversando com o Batman E o Gordon fala Ó, tem um cara Fazendo uns crimes aqui Um cara Coringa E tal E ele não deixou muitas pistas Ele deixou isso aqui E quando ele mostra É uma carta de um baralho Com o Coringa Ó, brabo, mano Muito bom Batman Begins É um sucesso absoluto De bilheteria e crítica E cara É um filmaço Tem um defeitinho Ou outro Eu acho o Jonathan Crane Lá do Cillian Murphy Meio afetado demais Meio exagerado Mas cara É um filmaço E tem muita gente Que considera isso aqui O filme de origem Do Batman definitivo É verdade, cara É impressionante Como esse filme aqui Tem personalidade Eu acho que essa é a coisa Que eu mais gosto dele, sabe? Que no meio de tanto Filme de herói Que meio que se perde Numa massa pastosa Esse daqui Ele tem Ele tem Sabe? As características Inerentes ali Do trabalho Do Christopher Nolan Ele tem umas paradas Muito legais Essa construção De um mundo Um pouco mais real Um mundo que não funciona Com outros heróis Entendeu? Porque é uma outra parada Não tem a superintendência Dos Vingadores Que tá cuidando do mundo E o satélite Que me olha Não tem essa parada Entendeu? Pro geral Ele é um filmaço Se você pegar O público padrão Agora pra quem é muito Fã do personagem Gosta Porque já leu vários De bis e tal Pode não gostar muito Do filme Porque como o Leal falou Essa aqui é uma visão Mais realista do personagem Então aquela Gotham City Que é gótica Que a gente espera Ela não tem aqui Entendeu? Aquele uniforme clássico O Batman Uma montanha de músculos Ele não é assim Nesse filme Entendeu? Então tem muita gente Que não curte tanto Tipo o Sescon Oi Eu sou o Sescon E eu não gosto muito Dos Batmans do Nolan Exatamente Que falou no podcast Que nós fizemos De filmes Nem sei quem esse cara Esse aqui era um bom exemplo De um filme Que não é tão bom Que outras pessoas dizem Mas na minha opinião Ele é tão bom Que outras pessoas dizem É verdade Então vai ouvir o podcast Agora mesmo Que tá muito bom Sério Podcast Vai ouvir Depois que assistir o vídeo Isso Tudo bem Esse filme aqui Também consolidou Christopher Nolan Como um dos grandes nomes De Hollywood Porque até então Ele era uma estrela em ascensão Era o cara que tinha Feito Amnésia Um excelente filme Aí ele veio aqui Conseguiu fazer uma adaptação De um negócio mega popular Deu dinheiro Foi elogiado pela crítica E logo na sequência Fez uma continuação Que aí sim Consolidou ele Catapultou ele Esse dois aí Pra mim foi o melhor Exatamente E assim surgiu Batman O Cavaleiro das Trevas Que tem a direção Do Christopher Nolan Roteiro dele também Só que dessa vez Ele trouxe o Jonathan Nolan Que é irmão dele Pra ajudar no roteiro Entendeu? Porque ele falou assim Meu Família é pra essas coisas né E cara A mãe deles Deve ter ficado Muito orgulhosa Depois desse Provavelmente É barulhoso de mim O Ongo já começa Com uma cena De assalto a banco Com os caras Com máscaras de palhaço E é uma cena Maravilhosa Muito bem dirigida E é muito legal O lance Porque os palhaços Começam a roubar o dinheiro E eles começam a se matar Entendeu? Eu falo Cara, mas o que está acontecendo? Ele também que entende Que só um quer ficar Com o dinheiro Entendeu? E todos os palhaços Vão se matando Até que fica apenas um E quando esse palhaço Tira a máscara Ele mostra É o Coringa Eu acredito Que o que não te matar Simplesmente Te faz Mais estranhos A abertura desse filme Ela é sensacional Tô até vontade De assistir, mano De novo Nítida do Batman Begins Pra esse Porque ela tem um senso De grandiosidade De ação De periculosidade Cara, sério Tu tá naquele momento E é uma urgência Entendeu? Tu tá sentindo O que o filme Quer te transmitir Tem a trilha do Hans Zimmer Aqui Não, não é essa Não, não Porque olha que foda Esse filme aqui, cara Ele tem a trilha do Batman Já tava no Begins Que era maravilhosa E aqui eles colocaram A trilha do Coringa Que também é foda Muito brabo Muito brabo Mas pode O Hans Zimmer Ele é tipo um deus Entre nós? Mais ou menos isso, cara Sou deus 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 Aliás, só um comentário Aliás, só um comentário, tá Que o Hans Zimmer Trabalhou com o Nolan Pela primeira vez Em Batman Begins E depois disso Eles iniciaram Uma parceria Que já rendeu Cara, muitas trilhas Sensacionais Tem a Origem Tem o Winter Stellar Tem o Winter Stellar Que depois eles foram fazer Que capta o espaço De uma maneira incrível É uma dupla espetacular Cara, tem Dunker Que nem é tão lembrada Mas tem uma trilha maravilhosa Sério, essa dupla funciona muito bem Até parecido com uma dupla Que eu conheço E ó, essa cena aqui, cara Ela é uma cena De início De fim maravilhosa Ela também é uma cena De construção De personagem Porque tu vê Que ele é um malaco Que vai matar todo mundo Pra sair ganhando No final Cara, já mostra Quem que ele é E o Bruce Wayne Tá vivendo um momento No qual ele deseja De certa maneira Abandonar um pouco O manto de Batman E conseguir viver Uma vida normal E pra isso Ele e o Gordon Encontram um novo parceiro No combate ao crime Que é o Harvey Dent Harvey Dent Queixo dividido Invencível Que deixa o Batman Porra, que saco, velho Mas... Torta de climão É, mas o senso de justiça Dele é maior, entendeu Ele no fim das contas Quer que o Harvey Dent Acenda cada vez mais Pra ele poder também Tirar uns dias de boa Com a Rachel Eles tem esse lance Do Batman ser O cavaleiro de Gotham E tal O cavaleiro negro e tal E eles falam que O Harvey Dent Seria o cavaleiro branco Porque, pô Ele tá fazendo a parada Dentro da lei, entendeu Conseguiu prender gente Pra caraca, mano E o bicho é bom Porque ele já prendeu Uma porrada de mafio Entendeu Todo mundo quer matar o cara Por causa disso Né, só bala nele Mata a cidadão A cidadão Rapaz, essa parte aí Eu achei assim Meio zoada Vou ser sincero pra você O cara ele vai lá Ele aponta a arma Praticamente pro peito dele A queima a roupa E o cara ainda dá tempo De ele fazer isso assim Isso é uma arma É, é uma arma Você tem certeza que é uma arma? Eu acho que é, cara Parece uma arma Deixa eu ver, cara É uma arma mesmo? É uma arma mesmo Ah, então tá Tufo Eu também não gostei É bizarro, cara Não gostei É bizarro, cara Não gostei Eu não gostei disso também Por problemas de agenda dela Outros projetos E tudo mais E aí, depois de muito tempo Ela deu uma declaração Falando que ela adoraria Trabalhar com o Nolan novamente E cara, ele deve estar pensando Mas nem a pau, cara Eu me corto um braço Mas eu não trabalho de novo Com essa mina Porque na época Ele ficou muito puto De ter que mudar a atriz Entendeu? E é meio óbvio Que ele não curtiu Porque, cara Ela não apareceu Em mais nenhum filme dele Ele deve ter amaldiçoado Essa mulher Eu detesto você Em meio a ascensão Do Harbour Dent Quem também fica popular É o Coringa Porque ele começa A trocar ideia com os mafiosos Alguns querem matar ele Aí o Michael G. White Cara, olha essa cena maravilhosa Que ele desaparece Brabo 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 demais Nossa, mano Na moral Estava nessa reunião E foi assim que ele aprendeu A fazer o que ele faz com o lápis Depois de se apresentar Os mafiosos falam Esse cara tá de comédia Ele nem é realmente assim Boa, boa, boa Que vão mostrando que o cara É realmente uma ameaça Inclusive quando ele pega Um outro mafioso lá Bota uma faca na boca Do cara e começa a falar Tu sabe como é que alguém É essa cicatriz que eu tenho Aqui na cara? Porque nesse filme aqui Não é um sorrisão que ele tem São cortes na boca, né? Ele começa a contar uma história E o mais interessante É que sempre que ele bota A faca na boca de alguém É uma história diferente Aliás, depois ele captura um cara Que tava vestido de Batman E mata ele E eles mostram esse vídeo Em rede nacional Todo mundo fica apavoradíssimo E o Coringa fala Que se o Batman não se entregar Ele vai matar todo mundo Caraca, mano E assim, o nome do filme É Batman e o Cavaleiro das Trevas Mas ele também podia Se chamar Coringa, né? Podia, cara Podia É Batman e Coringa Com a cena completamente, velho Verdade O Ledger nessa época Já era um ator respeitado Pela atuação dele Em Brokeback Mountain Só que o que ele trouxe aqui Cara, foi espetacular, velho Ele fez um estudo de personagem Muito da hora, entendeu? Ó, e ninguém botava fé Porque quando anunciaram ele Os caras falaram Bah, o cara que fez comédia romântica O cara que fez Brokeback Mountain Eu vi esse Das coisas que eu dei em você E cara, ele destrói no papel Ele faz uma parada Que é inacreditável E quando tu começa a pesquisar Sobre a atuação dele Tem um documentário que fizeram e tal Ele, cara Ele inventou essa voz Ele inventou essa maquiagem Ele inventou esse jeito dele Cara, ele O trabalho de atuação desse filme Aqui é impecável, velho É impecável Caraca, ele é muito louco, mano É, e o que ele fez pra chegar Nesse aspecto também é muito legal, né? Essas histórias de bastidores De ele ter ficado mais de um mês Em um hotel Sozinho Pra tentar chegar O mais próximo Do que seria A sensação de loucura E aí ele fez um diário No qual ele botava Coisas que ele gostaria De ter no personagem Referências E ele escrevia como Coringa ali E ele andava por toda a parte Com aquele diário Então toda vez que ele achava Que tava saindo do personagem Ele pegava o diário E dava uma lida Pra poder voltar A ser o Coringa, sabe? Uma parada Uma dedicação Muito sensacional Que rendeu a ele Um Oscar depois E que infelizmente O cara não pode ver O resultado, entendeu? Ele foi lá Fez as gravações Se dedicou ao máximo E logo na sequência Ele morreu Seis meses antes Do filme estrear E que perda, né, cara? Poxa Uma perda absurda E não é à toa Que até hoje Quando a gente pensa Sobre atores que morreram Ou, sabe? Que faleceram cedo demais Talvez Esse aqui continua sendo O primeiro É o primeiro Ele morreu do que, mano? Não lembro do que ele morreu, mano Queria saber Até onde esse cara Podia chegar Depois que ele entregou Esse Coringa Caraca Tem um negócio Que eu ouvi uma vez Que, assim Não vou dizer que Oh, eu acredito Mas, assim É uma coisa meio intrigante E dizem que as pessoas Que interpretam Algum personagem Ou o personagem do baixo Parece que tem Algum tipo de maldição Assim Eu particularmente Acho isso Besteira Até porque Mano, pra morrer Basta você estar vivo Pra você ficar doente Basta você também estar vivo Doença pode pegar em qualquer um Independente de quem seja Você pode estar são Hoje Tipo Bem pra caraca de saúde E amanhã Você cair doente De uma hora pra outra Morrer Enfim Tem vários atores aí Tão novos Quanto esse cara aqui Que Infelizmente partiram De uma forma que falava Caraca O cara parecia ter tanta vida E morreu Enfim Mas é um negócio Que eu ouvi dizer uma vez Um tempo atrás Caraca Pô, caraca A pessoa que faz Os filmes do Batman Que não sei o que O Coring então Que é um personagem Psicopata Que não sei o que Pá Pô, aquele cara que Pô, o Morgan Freeman Parece que ele foi preso Que não sei o que Pô, mano Sei lá Eu particularmente Não acredito nessas coisas Não sei Qual é a opinião que vocês têm Sei lá Deixa nos comentários Em relação a isso aí Enquanto rola essa treta Do Riverdent E do Coringa O Batman tá fazendo Uma outra missão Que ele tá investigando Um cara lá da China e tal E cara Essa cena que invade o prédio É muito massa Mostra ele usando Todos os gadgets dele Ele voando lá Com o negócio que ele fez Cara Um avião que puxa ele Que é baseado Numa parada real Chamada Fulton Que puxa os soldados e tal É muito massa, cara Porque ele mostra Que tipo O Batman Ele é um cara Tipo Lutador e tal Mas ele também é muito inteligente Tá ligado E tem várias técnicas e tal Eu não sou muito fã Das cenas de luta Dessa trilogia Mas eu gosto muito Das cenas de ação Sabe Eu curto esses momentos De invasão Eu gosto da maneira Como o Christopher Nolan Consegue dar uma certa Grandiosidade Pra todas essas partes Do filme Sabe É Aqui mudaram a roupa Do Batman No primeiro filme Ela era maior Assim tipo Era mais imponente E daí tipo O pescoço ficava Meio rígido Então tu via Que ele limitava Aqui ele tá mais móvel Esteticamente É menos legal Do que o do Batman Begins Mas ela é mais Tipo Usável Sabe É Tá bom Porque daí ele fala Ah meu Daí ele vai parar De matar a galera Ele é botado lá Num cangurão Levam ele junto Daí tem toda aquela cena Foda pra caramba Do caminhão tombando No meio da cidade E daí Troteio Esse homem tombou Um caminhão de verdade No meio de uma cidade Olha que coisa linda Que lindo Cara Essa cena é maravilhosa E assim O Coringa tá tentando Sequestrar o Heverdent Só que daí O comissário Gordon Impede ele de fazer isso Prende o Coringa Bota numa sala de interrogatório E é aqui que a gente tem A primeira cena De conversa Entre o Batman E o Coringa E meu Deus Mano Muito tenso Tenso demais Ela é sensacional E eu queria muito Poder falar sobre ela Agora Mas a gente só vai falar Sobre a segunda parte Dessa saga Semana que vem Nesse mesmo bate local Nesse mesmo bate horário Cara Na moral Pra mim Esse segundo filme Do Batman Foi o melhor Não adianta me falar Outra coisa O terceiro foi banheiro? Foi Eu não lembro quantas horas Teve o terceiro filme Mano Acho que teve mais de duas horas De filme Não lembro quantas horas agora Não gostei muito Do terceiro filme Só tô sendo bem franco Assim Embora tenha sido também Algumas partes ali Impactante e tal Mas pra mim Mano O segundo filme Foi ótimo Por causa do Coringa Mano Na moral Vou ser bem sincero pra vocês O Christian Bale Foi muito bom Como o Batman Foi O cara foi excelente Ator como o Batman Mas mano O cara aí Que fez Eu esqueci o nome dele agora Mano Pô cara Me fugiu a mente Agora o nome do cara Que fez o Que me interpretou o Coringa Mas mano O cara destruiu Mano No papel Na moral Pra mim ele foi o melhor Coringa que eu já vi No Batman Na moral mesmo Sendo Vamos sincero Gostei demais Mano Tem muita cena memorável ali Muita Pô essa cena do diálogo Diálogo deles dois Ali na sala Ali O de Batman Tendo que Descobrir no caso Onde a Rachel tá Onde o outro Ravinet tá E o cara Tendo que largar Leu aço de porrada Nele E o Coringa lá Mesmo que apanhava Fica varrindo E tal Caraca Meu Deus do céu Foi muito brabo As cenas também De ações do caminhão Mano Meu Deus do céu Que isso Que era Entre outros Mano E mano Tudo Tudo Nesse filme Eu particularmente gostei Como eu falei no inicio Também em relação a essa parte Da voz dele Eu achei que realmente Poderia ter colocado Uma tecnologia ali Que eu acho que dava Pra ter pensado nisso Enfim Mas dá pra passar Eu particularmente Não me incomodei Com o cara fazendo Eu sou o Batman Eu Mano Eu não Da hora até Mas é isso cara Bom Vamos aguardar a próxima parte Não se preocupe Que eu vou trazer Antes que você me pergunta Se eu vou trazer outra parte Eu vou trazer Quando tiver vídeos assim De sequência gente Eu vou trazer Não se preocupe Pode demorar Vai demorar De repente pra caraca Pode demorar pra caraca Mas eu vou trazer Só espera Beleza Gente é isso Eu vou ficando por aqui O link desse vídeo Do canal estará na descrição Quero agradecer a todos Que são membros do canal Que tem me ajudado Que tem me apoiado O meu trabalho aí Muito obrigado Por vocês estarem me ajudando Todos é claro Também que compõem Esse canal maravilhoso O pessoal também Que tá na Twitch Também me acompanhando Lá direto Muito obrigado Vocês são família Vocês estão me ajudando Pra caraca Vocês não tem noção De como vocês estão me ajudando Tá E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima De valeu Gostecha de nós tudo Por que você se inscreveu Nesse canal? É porque o nego é gostoso É gostoso mesmo? Aleixandre Maria É porque o nego é gostoso 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 É porque o nego é gostoso